Com os bravos heróis de outrora, desbravando uma terra hostil, no rio cano de uma nova aurora, país lindo do povo gentil. Com suas belas colinas verdejantes, em Andávaco és monumental, no espraiado, atração dos vianantes, país lindo és mesmo sem igual. Lembrando as nossas mãos para o alto, e tratemos a uma só voz, Pai, firme, esperança no Rio Grande, és orgulho de todos nós, és orgulho de todos nós. Nosso povo acredita em seu trabalho, São José é o nosso padroeiro, Foi a fé que ele deu o santuário, da região em Brilhês é o primeiro. Mas no solo está a nossa riqueza, cultivada por homens de fé, a infirme a sembrar com a grandeza, e a do São José. Lembrando as nossas mãos para o alto, e tratemos a uma só voz, Pai, firme, esperança no Rio Grande, és orgulho de todos nós, és orgulho de todos nós. Música Música